Mãe tá em casa não, né? Quero falar com o senhor. Me envolvi no problema. Eu não vou conseguir pagar o aluguel esse mês. Minha luz vão cortar logo, logo. Tô muito chateado, sabe? Ter te ligado, te trazer problema, mas, cara... Tentei de tudo, mas tá muito complicado. Caramba, cara. Eu tenho 33 anos e ainda preciso recorrer a você. Isso não é normal. Isso é muito triste. Não sei como você consegue ficar com essa cara, medindo cara de colo, como se eu estivesse exagerando. Você acha que eu não te conheço? Fingindo que não tenho um filho perdedor? Eu sou um merda? Vai me dizer que tem gente que passa por isso. Que com a minha idade você também tinha dívidas. Pai, com a minha idade, você já tinha construído uma família.